Lucas, Nicolas e o Everton. Se esses nomes fossem anunciados como atrações de um show, provavelmente não atrairiam o público. Mas, se revelados os codinomes que adotaram para apresentações de funk, a festa estaria garantida. São jovens que descobriram um caminho profissional pela música e estão investindo para realizar os sonhos. Jovens que gostam de arte e ao mesmo tempo são empreendedores. começaram a cantar há cerca de seis anos e se inspiraram no funk. Aí foi o tempo que estourou MC Guimê, MC Long, MC Nego Blue. Aí eu com o mano Tio L, já embarcamos junto também. Nós vimos os moleques mandando rima, tinha outros moleques antes da gente indo. Aí nós vimos os moleques que não saiam mandando rima, deu vontade. Aí eu fui, né? Falei para o sábado, deixa eu mandar uma rima aí, os caras deixaram. Dali eu não parei mais. Ontem mesmo a gente estava trabalhando no videoclipe novo meu, Tranquilidade, vai sair no canal da MK Produtora. E estamos aí montando a produtora, vamos ver o que dá, né? A gente tinha uns inspirações antigamente, mas não tinha muita oportunidade. Aí, tipo, como a gente tinha inspiração e era só mais eu e ele, tipo, há uns seis anos atrás, a gente começou cantando, começou cantando, mas, tipo, aqui na cidade não é tão valorizado o ritmo do funk. Aí o que aconteceu? A gente não foi indo devagarzinho, foi indo devagarzinho. De dois anos para cá, as coisas começaram a melhorar. E, tipo, de dois anos para cá a gente está direto na mídia cantando, sem parar. Como é que surgiu a ideia de trabalhar com música, Nicolas? Aí eu vi meu pai e meu irmão cantando, eu vi eles explodindo, entendeu? Aí deu uma vontade de me cantar e eu fui lá e comecei a cantar com meu irmão. E por que você escolheu esse ritmo? Ah, porque eu achei que era do meu estilo. O que é mais difícil na hora de compor uma rima? Ah, as ideias, né? Aí a gente desembola umas ideias e tenta cantar. E o que você me fala para a galerinha que quer começar a entrar como empreendedor na música? Que dica que você dá? Para eles nunca desistir que dá certo. Tenho muita fé em Deus. Próximo passo foi criar um canal no YouTube e fazer clipes. Fabiano criou a MK Produtora e trabalha na divulgação de novos artistas. Foi há oito anos atrás, quando eu descobri que eu queria ser cantor também, porque eu sempre fui apaixonado por música, compositor, essas coisas. Aí não tinha oportunidade dentro de Varginha. Tinha e até tinha, só que ninguém dava oportunidade, ninguém colocava credibilidade no sonho da gente. Aí eu fui e fiz o curso de produção online. Fiquei um ano fazendo o curso, aprendendo a produzir a música, tanto o áudio fonográfico, tanto o áudio visual, que é o clipe. E meti o pau no meu sonho, que ele dá um jeito no meu sonho para dar certo. E estou onde eu estou agora. Com relação ao pessoal do funk aqui, você também gravou um clipe recente com eles. Ah, mais um tema de futebol, da quebrada, foi top do Tom Bala. Vai ficar top. Vai ser lançado essa semana. Domingo eu lancei o clipe meu, essa semana eu lanço dele. Fazer da arte uma profissão pode mudar a vida de um jovem. Ter focos e metas ajudam a ocupar a mente. Isso aí ajuda muito, tira as pessoas da rua, né? Às vezes a pessoa gosta da música, assim, aí às vezes vai para o lado das drogas, aí não vai ser MC. Sai do lado das drogas, aí começa a correr atrás do sonho, larga a mão de tudo, esquece tudo. Nossa, é a melhor coisa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que dica você dá para os jovens como você que quer empreender também no ramo que gosta? Ah, corre atrás do sonho. Nunca deixar, nunca desistir, nunca deixar os outros fazerem você desistir. O sucesso está vindo aos poucos. Insistir no empreendimento é fundamental para a realização pessoal e profissional. Para você virar MC, tem que ter bastante criatividade na hora de compor a música. Então, vamos supor, se os jovens hoje em dia começarem a trabalhar a sua criatividade, futuramente, eles não vão pensar em querer mexer com droga, com arma, vão querer pensar em mexer com roubo, porque a mente deles já vão estar mais avançada, porque já vão trabalhando desde pequeno. Então, eu já incentivo as crianças a cantar, a gente faz projeto para dar música, para eles ter um incentivo também para poder cantar e participar desse meio cultural que é bastante conhecido aqui em Varginha. A história dos MCs de Varginha foi uma sugestão recebida aqui pelo Jornal Cidade. Se você também tem um talento para mostrar ou conhece alguém que mereça estar aqui, entre em contato, envie mensagem para tvprincesa.com.br ou ligue para 3690-2110 e 3690-2711.